Santo Irineu, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis a regra da nossa fé, eis o fundamento do nosso edifício, eis aquilo que dá firmeza ao nosso comportamento. Em primeiro lugar, Deus Pai, Incriado, Ilimitado, Invisível. Deus Uno, Criador do Universo. Este é o primeiro artigo da nossa fé. Segundo o artigo, o Verbo de Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, Nosso Senhor, que foi revelado aos profetas segundo o gênero das suas profecias, e segundo os designios do Pai, por meio de quem todas as coisas foram feitas, Na plenitude dos tempos, para recapitular todas as coisas, dignou-se encarnar, aparecendo entre os homens, visível, palpável, para destruir a morte, fazer surgir a vida, e operar a reconciliação entre Deus e o homem. Terceiro artigo O Espírito Santo, por quem os profetas profetizaram, Os nossos pais conheceram as coisas de Deus, e os justos foram conduzidos para a vida da justiça. No final dos tempos, foi enviado aos homens de uma maneira nova, a fim de os renovar em toda a face da terra, para Deus. O Espírito Santo, por quem os profetas... O Espírito Santo, por quem os profetas... Tchau, tchau.